Bom pessoal, agora a gente vai dar continuidade às nossas propriedades dos determinantes e aqui a ideia principal é a gente aprender mais duas e as últimas. Gente, aqui eu tô dizendo já de cara, ó, que o determinante da transposta é igual ao determinante da original. O que isso significa? Significa que você não precisa, gente, calcular a transposta pra depois calcular o determinante, né? Até mesmo porque, olha que legal, ó, aqui eu quero calcular o det, mas só pra gente ter um exemplo legal. Como é que a gente faz a transposta? Lembra que a gente troca linha por coluna e você vai de cabeça, ó. Se eu trocar linha por coluna, 9, 6, ó, 9, 6, 1 e 4, 1 e 4. Aí você tem que perceber que eu troco os elementos da diagonal secundária de posição, mas a diagonal principal fica igual, né? Então aqui, ó, 9 vezes 4 dá 36 e aqui 1 vezes 6 dá 6. 36 menos 6, claro, né, galera? Vai dar 30. E aqui a mesma coisa, ó, 9 vezes 4, 6 vezes 1, porque o resto dos fatores alteram o produto. Então isso significa, aqui, ó, que o det de A, ó, é igual ao meu det da transposta de A, que por sua vez vai ser igual a 30. Show, né, galera? Não precisa calcular, então você não precisa perder esse tempo, né? Tá, beleza que calcular a transposta não demora tanto, né? Mas melhor saber, né, galera, que a gente não precisa nem fazer. Agora, ali no cantinho tá a vilã de todas as propriedades, né? Na aula passada você viu lá comigo que eu lembro de Binet e o determinante da inversa, que são extremamente úteis, são as que mais caem. Agora, essa daqui, em vestibulares mais pegadas, em vestibulares mais difíceis, ela costuma aparecer. Ela parece ser de um bicho de sete cabeça, mas você vai perceber que facinha a gente vê, ó. É o determinante de um escalar por matriz. O que é isso, gente? Escalar aqui, eu tô querendo dizer que é um número real, né? Esse K aqui, galera, ele é um carinha 1K, né? Pertencente aos reais, tranquilão. Então toda vez que eu estiver multiplicando um número por uma matriz e eu quiser calcular o determinante disso, eu posso, ao invés de multiplicar primeiro com a matriz e depois calcular o det, eu simplesmente venho e arranco esse número pra fora do determinante e na hora que ele sai do determinante, ele sai elevado à ordem da matriz. Eu acho que eu vou ter que fazer um exemplo pra ficar mais claro, né, galera? É assim, ó. Eu quero saber determinante de 3A, né? Então, ó. Determinante de 3A, pensa, gente. A nossa matriz A é que ordem? Ela é ordem 2, né? Ela é uma 2 por 2. Então, olha que louco, o 3 sai de dentro do determinante, é isso que o Teorema tá falando. Ele sai de dentro do determinante e na hora que ele sai de dentro do determinante, ele sai elevado à ordem da matriz, que é 2 por 2. Se essa matriz fosse 4 por 4, saia 3 à quarta. Se a matriz fosse 5 por 5, saia 3 elevado à quinta e assim por diante. Só mais isso aí, por que isso me ajuda? Porque agora, galera, eu só preciso calcular o determinante normal, ó. Eu não preciso multiplicar. Então, vai de cabeça. Qual que é o determinante de A? 7 diagonal principal, 2 diagonal secundário, determinante é 5. Então, como eu sei que o meu determinante é 5, olha que besta que vai ficar. Vai ficar 3 elevado a 9. 3 elevado ao quadrado, perdão, que é 9, agora sim, né? E depois disso, vezes o meu 5. E 9 vezes 5 é 45. Morreu o problema. Então, essa que é a arte da coisa, né? Você tem alguns teoremazinhos que vão te ajudar. Pessoal, mas é isso, então. É, se fosse aqui, por exemplo, 10A, ficava 10 ao quadrado. Olha que massa. É porque é 3, né? Aí ficava 10 ao quadrado vezes o determinante de A. Simples assim, né, galera? Então, tá feito aí a nossa última propriedade. Te espero lá nos exercícios. Valeu!